A campanha eleitoral tem perdido força nas ruas da cidade, nas ruas de Três Lagoas, principalmente quase a gente não tem visto cabos eleitorais e tem ganhado mais força nas redes sociais e isso em todo o Brasil. E faltando aí 23 dias para as eleições, a campanha eleitoral segue tímida nas ruas de Três Lagoas e com muitos eleitores indecisos e sem conhecer os candidatos. Daqui a 23 dias, no dia 2 de outubro, eleitores escolherão representantes para os cargos de deputado federal, deputado estadual, senador, governador e presidente da república. No total, são 156 milhões de eleitores brasileiros distribuídos entre 5.570 cidades do país. Em Mato Grosso do Sul, são 1.996.000 eleitores. Em Três Lagoas, 88.165 pessoas que estão em dia com a justiça eleitoral e podem votar nas eleições deste ano. Apesar do município ter 29 candidatos com domicílio eleitoral na cidade, nas ruas pouco se vê cabos eleitorais com bandeiras e demais materiais de propaganda eleitoral. O cenário da campanha eleitoral deste ano em Três Lagoas é bem tranquilo nas ruas da cidade, diferente do que já se viu no passado. Atualmente, para os eleitores conhecerem bem os candidatos e as suas propostas, é preciso ficar atento às redes sociais, onde se concentra boa parte da campanha dos candidatos, bem como nos programas eleitorais do rádio e da TV. O caminhoneiro Alisson Vaz de Oliveira diz que a campanha eleitoral está bem fraca na cidade. Bastante pouco, bem pouco. Está tudo pela internet hoje em dia. O negócio de candidato aí está bem fraco. E o Alisson diz o que tem feito para conhecer os candidatos. Só acompanhando pela internet mesmo, entendeu? E alguns que passam na casa da gente. Já definiu seus candidatos? Não, ainda não. Vai definir quando? Já para o finalzinho, já para o finalzinho. A auxiliar de linha de produção, Érica Aparecida da Silva, também acha que a campanha está devagar. Está fraco, porque até hoje não vi nenhum. Não conhece os candidatos? Não conheço. Nenhum? Nenhum. E como que você vai fazer para votar? Não sei, porque eu não conheço nenhum. Mas vai procurar saber? Vou. Vai votar? Vou. Todos os candidatos? Não, vou analisar. Aí tem que estar analisando, né? Para saber, porque nenhum foi na minha casa ainda, não vi nenhum na rua. E as redes sociais você não acompanha? Não, eu tenho Facebook, não vejo. Não vejo? Não vejo. Não sabe quem são os candidatos? Não sei. Nem para presidente, governador? Presidente sim, né? A gente sabe que é, mas outras coisas não. Deputado, estadual, federal? Não, não conheço nenhum. Daqui não. Daniela Gonçalves é jovem aprendiz e pela primeira vez vai votar. Mas também não definiu os candidatos ainda, pois segundo ela, não sabe quem são. Então, esse ano eu já tenho que votar, né? Já estou na idade de votar já e eu não sei quem vou votar, não. Não definiu seus candidatos ainda? Não. A jovem diz que também não tem visto cabos eleitorais e nem candidatos nas ruas. Ainda não, só o povo vem lá entregando votinho, aqueles votinhos pequenininhos, mas... Santinho? Santinho? Mas nenhum não. E o que você vai fazer para definir seus candidatos no dia? Ah, ver quem é quem, né? Ver as propostas. Então, é isso. Até agora, a campanha eleitoral segue mais acirrada para a disputa da presidência da República, principalmente nas redes sociais. Em relação a essa disputa, os eleitores respondem mais facilmente quem são os candidatos e em quem pretendem votar.